Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys, tô hoje mais um dia aqui no CSGO.net, tô com o Toadão M9UJr, dá um oi pessoal. E pessoal, seguinte, hoje tamo aqui no CSGO.net, tamo na conta do Toadão, ele falou, chegou de mim, falou que ele queria apostar 5 vezes de 10 dólares, vai dar um total de 70 dólares com bônus aí, e a gente vai gravar 5 vídeos aí seguidos, aí vai sair no canal um cada vídeo aí com um profit na conta do Toadão aí, vou tentar ver um sorteiozinho pra colocar em todos os vídeos aí, beleza? Tá meio difícil porque tá tendo muito brinde, cara, não tá sobrando skin, mas vamos ver aí alguma coisa legal pra colocar pra vocês. Pessoal, seguinte, é... vamos ver aqui, Toadão, tem 14 dólares, M9, Toadão, começa dando, Cal. Eu, bebê. Ó, de 5 depósito, se a gente profitar o dobro em 3, a gente tá no profit, hein? É. Abri uma... Cadê? Subiu. Você não fala o nome? Eu, eu pensei na foto dela, não sei o nome não. Dumbass. Dumbass? É, vem baixo. Abri uma Dumbass. Seba. Vamos ver o que vem agora na Dumbass. Podia vir uma Blaze, Guinei, vem nessa conta, né? Nossa, senhora puta que cara. Nossa, Toadão, que isso, cara, que isso é que é... M9, Cal. Uma Spacezinha. Pessoal, vocês tá ligado? Que a gente não dá pra gente ripar hoje é grande porque o Toadão tá aqui, mas ele não vai sair, tá ligado? Se ripar, o dinheiro é dele, ele que tá ripando aí. Ele é o zicado, a gente tem que acabar com essa zica do cara aí. Space? Space acho que foi embora faz tempo, M9. Anota aqui. Space. É, só que não, vocês são zicados. Junior, Cal. Fala um valor, Junior, até 9 dólares. Ixi, ele tá botado. Tá aí não, tá aí não. Minha calma, então, pessoal, eu vou numa minha caixa. Minha caixa tem vezes que dá muito bom, tem vezes que dá muito ruim. E vai vir na minha caixa uma P2000, isso daqui, ó. Fire Elemental. Para, 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 para. Olha lá, mano. 1,70. Eita. Vamos recuperar aqui esses 10 dólares. Bora lá, pessoal. Meu, Eurovision, então, cara. Essa caixa que nunca decepcionou, mano. Nunca ripei, tipo assim, abrindo essa caixa aqui no último. Nunca ripei abrindo essa caixa, tá vendo, ó. A gente vem aqui agora, Tadão. 3,70 dólares virou 12, Tadão. Olha lá, fácil, fácil, fácil. Olha lá, 8 dólares. Ó, peraí, Tadão depositou 10. Ganhou o quê? A gente ganhou 14, beleza, né, 10. Temos 0,37 centavos para fazer 2. A gente vem aqui, ó. 2,5. 2,5. Ué. Não dá. É, 3. Mano, a gente vem aqui, 0,70 centavos, 3. Aí, ó, você pega o A. A mais B é C, C igual colorido. Então, colorido é essa daqui, ó. Já veio, certeza. Já veio, ó lá. Aí, não veio. Tá. Mano, 7 dólares. Tadão, você acha que para por aqui e vai para o próximo vídeo? O que você acha? E aí? Deixa a incógnita aí. Mano, eu acho que é uma skin legal de ficar, cara. Eu acho que se a gente for para o próximo vídeo, a gente consegue recuperar esse 7 dólares no próximo vídeo. Aí, se der muito ruim no final do skin do vídeo, a gente reposta. Aí, eu vejo um brinde para você do valor aí. O que você acha? Então, vamos embora. Bora. Pessoal, vamos então para o próximo vídeo aí. O Tadão vai depositar. Fala aí, pessoal. Beleza? Pessoal, estamos no segundo vídeo aqui. Eu acho que esse vídeo vai sair dentro do vídeo. Vai ser dois vídeos. A gente vai dividir cinco vídeos em três vídeos, em dois vídeos, em um vídeo. Aí, você divide o vídeo no vídeo. Então, lembrando, código 3Friend ativo aí. Beleza? 40%. Estamos aqui, Tadão. Depostou mais 14 dólares. Temos uma skin de 7 dólares no inventário. Tadão, a calcura começa a sua. Vai lá. Vamos embora. Vamos. Vamos. Desse, 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 desse. Esse aqui é o... Restricted. Restricted. Restricted? É. Essa caixa aqui nunca dá profit para mim, cara. Zero. Pode vir essa Eagle aqui, 200 dólares. Eu queria só uma bloquinha. Eu só queria essa. Opa, Evil Diamond. Boa. Acho que é profit, hein. Nossa Senhora, essa skin já foi cara. Perdemos o bônus, vai. M9, cal. É, bumbum, uma legenda boa. Quer que abra o bumbum? Espera aí, o M9. Cadê? Acabate. Existe essa caixa? Existe. Essa caixa aqui, muito tempo que eu não abro, hein, velho. E ela é muito boa, cara. Essa caixa é muito boa. Desolate Space. Eu só ganhava desolate Space nessa caixa. Olha lá. Eu só ganhava desolate Space nessa caixa, mano. Não paga, velho. O que? Nossa, o que aconteceu, mano? O que é isso, mano? Mano, essa skin era 8 dólares, cara. E a caixa era 4 dólares e aumentou pra 5, mano. Os caras falam, CS GoNet tá muito caro. Irmão, não é nem que o CS GoNet tá caro. O valor das skin de CS tá ridículo, cara. Olha, mano, o anel Revolución por 15 dólares. Olha, olha, olha a Alp Boom. Você viu lá? Não. Olha lá. Cara, o valor das skin de CS tá caindo muito, cara. Mano, 5 dólares pra dar uma recuperada. Olha lá, mano. Jesus. Só Jesus na causa. Vamos ver. Cara do céu. Vai dar bom, vai dar bom. 1,19, Tadão. 1,19 pra 10, Tadão. Você confia? Sim. 1,19 pra 10. Confia. 7%, Tadão. Já veio. Já veio. Ah. É. Quer deixar no inventário e ir pro próximo, arriscar. Vamos deixando, vamos deixando. Vamos deixando no inventário, no final a gente aposta tudo. Pessoal, Tadão vai depositar mais 10. Até agora foi 2 hip. 1 hip de 2 dólares, 1 hip de 6 dólares. Não, não. Tinha 8, né? Nesse daqui conseguiu o rei. 1 hip de 2 dólares e 1 hip de 4 dólares. A gente tá até agora no prejuízo de 6 dólares. Não. Se for juntar, a gente tem 1 depósito com bônus. Não, 1 depósito. Não, bônus você não conta. Bônus é só pra ajudar na própria. A gente tem... Tá com 5 dólares de prejuízo ali. Bora lá então o próximo depósito. Pessoal, voltamos. Tadão depositou pela terceira vez aqui. Agora a gente vai recuperar. Tadão. Peraí, Júnior. Dá cá, Júnior. Você escolhe uma caixa, Júnior. Você tem 14 dólares pra você gastar. Você escolhe uma caixa aqui. Tá. Então deixa eu... Sobe lá, sobe lá. Tem essa, Júnior. Não saiu. Não tem a nova. É só aqui, ó. Aqui e lá pra baixo. A ver do pandão. A minha? Ou quantas? Uma, duas, três, quatro, três. Duas, uma. Abre duas, abre duas. Duas, bora lá, sete dólares. Bora lá, caixa. Bora lá. Vamos ver se o Júnior não é zicado. Tick to hell o quê? Ai, os Júnior não é zicado. Perdemos uma caixa. Tadão, calma. Tô vi. Tava uma... Space? É. Leve o número de duas. Nossa, me explique. Me explique do caralho. Doze, cara, bide, vai. A doze, não sei se paga ou não. Paga porra, ninguém. Vai, 1,60. Pessoal, no final a gente vai recuperar. Vocês vão ver. 1,60. M9, calma. Fiasco? Não, fiasco é fiasco. Abre uma daquelas de coleção mesmo. Qual? Acho que não dá não. Tá cara pra caramba. Não dá nenhuma. Não dá também. Não, tem uma ali de 1,60 ali. Cadê? Aí, 1,33 ali. Pera aqui? Bora. Pode ser. Essa daqui eu ganho a butterfly, aquela vez de 1,300 dólares. Certo. E ela na época era muito mais cara, né? Peguei essa elemental. Ai, chamou, hein? Cara, Tadão, a gente tá zicado. Foi 3 depósitos até agora e temos 20 dólares. Tá, perdemos 1 depósito. Não foi do mal o pior. Mas estamos 10 dólares no prejuízo. A gente vai recuperar. 3 depósitos, né Tadão? Vamos tentar de novo aqui o upgradezinho aqui. Deixa eu sentar pra 10 dólares. Vai que vem a gente recupera esses 10 dólares, né? Tá, pode depostar, Tadão. Vamos pro próximo vídeo, pessoal. Bora, pessoal. Voltamos mais um depósito do Tadão aí, pessoal. Tô achando que os 5 vídeos ia virar 1 vídeo, porque, mano, tamo com azar. Pera aí, vamos ver aí. Cara, ó. 14 dólares. Posso passar a calma nesse vídeo? Pode, tá bom, velho. Saúde a ser, então. Vou meter o louco, então. Mano, já dizia. Que isso, cara? Ele dó, mano. Não, calma aí. Eu vou usar uma tática muito antiga, mano. Calma aí. Ah, eu lembro dessa tática. Calma aí, vai dar bom. Vai dar bom. Quer sim, Júnior. Vai dar bom. Agora. Vai dar bom, vai dar bom. Você vai ver. Blaze? Vai dar bom. Meu Deus. 3 e 2. Vamos ver o inventário. Meu amigo. 30 dólares. Perdemos 20. Tadão, vamos pro último depósito. Vamos recuperar. Pessoal, durou um minuto. E se a gente não... Pera, pessoal. A gente vai sair do profit. Hoje a gente sai com mais de 50 dólares aqui. Se a gente não sair, eu vou pegar e vou dar um profit. Vou dar uma skin pro Tadão de 50 dólares. Cara, olha esse daqui. Olha o cara, Tadão. Abriu a mesma caixa que a gente aquela hora do BES. Só que o que ele dropou? Quanto Tadão deposita, pessoal? Deixa eu colocar aqui 10 dólares pra 28 centavos. Vai que vem, né? Vai que uma dessas vem, mano. Vai vem, vai vem. Olha aqui. Nossa, que bait. Só o último depósito. Não vou nem pausar o vídeo. Vai cair aqui. Todos com o código 330. Pessoal, Tadão é zicado. A gente tá ligado. Quando a gente abseia o Tadão, a gente sempre profita na... E eu já falei com o Banda. A gente vai tirar essa zica. Vai ser na marra. É, nem que ele fale no meio do tempo aí. Mas a gente vai tirar essa zica. Vai sair. Uma coisa ou outra, eles falem. O cartão dele tem 100 mil de limite, né, Tadão? Então, foda-se. Vamos ver aqui. Esperada que se vira e fala. Que lira. Vamos ver aqui. Caiu, pessoal. 14 dólares, manos. Júnior, cal. Abre... Não dá, não dá. Muito triste. Tá. Não, não. Vai ser uma só, não. Aí foi. Vamos ver a calda do Júnior, pessoal. Faleceu. Calma aí, pessoal. Calma aí, pessoal. Tadão, faz o seguinte. Vamos fazer o seguinte. A gente vai postar esse saldo. Você vai sair da cal. Eu vou sair. Se a gente ripar, eu te dou uma skin de 50 dólares. Se a gente profitar, você vai dar uma skin pro sortear. Então vai. Já tá liberado na inventagem. Beleza. Vou vender tudo, então. Pode ir. Tchau. Tchau. Júnior, M9. Escolhe uma caixa cada um. Cara, eu vou na bumbum, mano. Dá, deixa eu me dar uma bumbum. Uma só, duas? A duas. Duas bumbum, vamos lá. Tadão, senhor da cal. Vamos ver se vai funcionar hoje. Quando ele sai, a zica vai embora normalmente. Tá, M9 tá... Qual, Junior? Pode ser... Agentes. Duas. Uma. Três. Duas. Duas. Duas agentes. Duas. Essa caixa aqui. É. Caixa que eu abri bem pouco ela, pela verdade. Swat. Dois. Não, não foi pra frente. Prefeito isso. Doze dólar, pessoal, pra recuperar, tá? Isso daqui fica comigo agora. Vou abrir uma cofre. Nossa senhora, mano. Que zica é essa, velho? Conta zicada, mano. Meu Deus. Cara, Eco Force Buy. Quatro, modo rápido. Dois. Noventa e oito, trinta, quatro. Quantos que nós temos? Dez dólar. Cara, o contrato. Ah, pega. Contrato. Bora lá, a gente vai recuperar. Não sai desse vídeo sem recuperar. Dez e noventa e quatro. A gente vai recuperar desse vídeo. Trinta. Nove e três. Maré, esse vídeo a gente vai recuperar, pessoal. Confia. Pode confiar. Confia que esse vídeo a gente vai recuperar. Vocês confiam? Confia. Sete, sete, sete. Vai vir duas. Sete, sete, sete. Aí. Nossa, mano, que zica, velho. 2.5, deixa eu pensar. 2.5. Mano, hoje tá sendo um fiasco. Vamos de fiasco, então. Fiasco, manda pra gente uma... Guardian, velho. 32 dólares. Nossa, mano, hoje tá sendo um fiasco. Vou falar pra vocês, cara. Que isso, né? Outra fiasco. Vai vir agora. Blackwater. Oi, a Zirca. Oi, a Zirca. Isso é elemental, pelo menos. Elemental? Cara. Pessoal, a conta do Toadão. O Toadão é zicado, mano. Quem acompanha tá ligado. Já profitei muito a ver nessa conta. Já repeiei muitas vezes, mas não dá. A conta desse maluco é zicada. O preço das skins não tá legal. Não tá legal. Mas é isso, pessoal. Vamos aí. Vamos... Vou escolher uma skin de 50 dólares. Vou dar pro Toadão. Trazer um vídeo dando aí pra ele essa skin. Vamos pegar uma skin de 70 dólares ali. Porque ele ripou, ele perdeu o bônus, né? Ia dar 70. Mas então é isso. Quem quiser depositar e me chamar aí pra gravar. Que não seja tão zicado que nem o Toadão. Então me chama aí, a gente faz uma aposta. Se a gente profitar na sua conta, é seu. Se a gente ripar, eu vou lá e devolvo a skin pra você, beleza? Bora lá então, manos. É isso. Valeu.